Essa semana, nós colocamos informações aqui sobre o caso de um atrocínio que aconteceu em 2016 na cidade de Cambé. O idoso, quase 80 anos de idade, morto a facadas por pessoas que ele conhecia. Pessoas estas que roubaram-lhe a vida em vários pertences. Dois dos envolvidos no crime foram presos e condenados a mais de 20 anos de prisão. Um está preso na delegacia de Cambé. Tem um outro que foi encaminhado para um presídio. Já tinha recebido um benefício da justiça. Como é que explica? Os dois foram condenados a mais de 20 anos. Um está preso num regime fechado na cidade de Cambé. O tal do Daniel, ele foi liberado pela justiça. Foi liberado para responder o processo no regime semiaberto. Quatro anos depois de cometer um crime de atrocínio. E durante esse trabalho, porque ele saía e ia fazer um trabalho na PEL 2, ele simplesmente picou a mula e desapareceu. Esse caso nós mostramos aqui em primeira mão. A família está revoltada com isso, não é para menos, porque um assassino, um latrocínio saiu pela porta da frente e desapareceu. A nossa equipe está lá na cidade de Cambé. O Wesley Lemos chega ao vivo com a gente para trazer todos os detalhes a respeito desse caso. Wesley, se eu fiquei revoltado com a situação e a população geral ficou revoltada, imagina para a família que até hoje sofre a perda desse ente querido, né? Exatamente, né Cid? A revolta é geral, né? O Daniel Martins de Castro conseguiu então escapar aí do sistema prisional no dia 30 de outubro e nós só tivemos a divulgação dessa informação nesta semana. Ele está foragido da PEL 2. Nós vamos conversar com a filha da vítima deste latrocínio, do Antônio Rodrigues. Ela prefere não se identificar, claro, com medo da situação, mas ela vai falar sobre esta revolta para nós. É difícil, mas uma boa noite para você. É uma informação, como vocês chegaram até essa informação que ele estava foragido? Boa noite a todos. Então, meu irmão estava movendo uma ação contra eles, né? Por todo o mal que eles causaram à nossa família. E na intimação da volta, da intimação do Daniel, então veio a informação de que ele estava foragido. E já desde o dia 30. Então, recebemos essa notícia justamente nesse mês que completa cinco anos do fato do que aconteceu com o meu pai. Completamente, eu fiquei decepcionada com o sistema da PEL, que realmente acreditava que fosse seguro, que estavam cumprindo a pena dele corretamente. Jamais imaginavam que ele iria pegar um semiaberto agora, se estava previsto isso, conforme a lei, daqui só com nove anos dele preso. E apenas aí com quatro anos, ele já está numa situação dessa. Ele não roubou uma galinha. Ele matou o meu pai. E não foi de uma forma qualquer, de um roubo qualquer. Foi planejado, sim. Porque ele mesmo, na entrevista na época, ele disse que eles eram amigos. Então, ele conhecia bem meu pai, conhecia a rotina dele, e sabia que era um senhor, um idoso, um viúvo, sozinho. Sabia até mesmo os dias de recebimento, porque meu pai era aposentado. E realmente, naquela semana, ele recebeu o pagamento e retirou tudo o dinheiro, em dinheiro mesmo, do banco. E não pagou nenhuma conta. Ou seja, ele foi levado para lá, para realmente retirarem tudo o que ele tinha. Eles planejaram isso. Então, querer saber como ele saiu da penitenciária, é da mesma maneira como ele fez com o meu pai. Ele planejou, ele conquistou confianças. Qual o sentimento ao saber que ele estava, então, no regime semiaberto? Muita decepção. Uma tristeza de ver, assim, que todo o trabalho dos policiais de conquistarem a prisão desse sujeito, que realmente deu trabalho para os policiais, machucou, feriu policiais aqui em Cambé, para tentarem capturá-lo. É um sujeito perigoso. Olha o que ele fez com o meu pai, foram mais de dez facadas, um idoso. Eram duas pessoas envolvidas que foram presas. O Daniel conseguiu fugir, mas o outro continua detido. Sim, o outro, até onde eu saiba, ele continua detido aqui na cidade de Cambé, o Kraldemir, que, inclusive, esse era o que eu realmente conhecia, porque era uma pessoa que eu chegava, estava lá conversando com meu pai, tomando café, se dizia amigo, né? E, de alguma forma, eles combinaram, né? E, possivelmente, mais uma outra pessoa, ainda também, que o conquistou para levar ele para jantar naquele dia, e depois levaram ele para fazer isso que fizeram. Me fala um pouco como era o seu pai, né? Muitas pessoas não lembram o caso, já faz alguns anos, você diz completa cinco anos agora. Me fala um pouco do seu pai. Na época, meu pai tinha cerca de cinco anos que a gente tinha perdido minha mãe. Meu pai, logo em seguida da perda da minha mãe, ele teve um infarto, né? Então, ele tinha três pontes de safenas. Mesmo assim, ele era uma pessoa muito simples. Ele era uma pessoa que eu confiava muito fácil nos outros, porque ele era uma pessoa da roça. Ele era uma pessoa que trabalhava ainda aposentada, ele ia lá carpinar um pouco na roça para ele não ficar parado, porque ele sempre foi uma pessoa muito honesta, nunca pegou nada de ninguém. Eu ouvi uma reportagem do Daniel falar que ele era trabalhador, um trabalhador no mata para roubar, porque mataram para roubar. Não deixaram meu pai com nada, meu pai foi jogado como um indigente dentro lá do necrotério. Não tinha um documento com ele, não tinha sequer roupa. O meu pai, nada que o identificasse. Levaram ele num local totalmente ermo. Ele foi jogado no meio do mato. Ele só foi encontrado lá, porque um anjo de Deus direcionou um homem que o encontrou. Porque senão, ninguém não queria encontrar, nem saberíamos o que tinha acontecido. Roubaram tudo dele. Na época, você não sabia que era o seu pai? Ficou sabendo, inclusive, por meio do programa, por meio do apresentador Cid Ribeiro? Sim. A gente estava tentando falar com ele, já tinha quatro dias. E quando fomos procurá-lo, então, procurei pelos hospitais, não encontrei. E finalmente cheguei na Tarobá. O Cid mencionou sobre um homem que teria sido encontrado aqui pela região. Na hora, eu senti que seria meu pai. E realmente, ao chegar no necrotério, não conseguimos nem entrar para identificar ele. Mas já por sinal da cirurgia que ele tinha, é que conseguimos identificá-lo. Cid, ela, claro, está muito emocionada de falar do pai, de reviver todos esses fatos. Que não tinha necessidade, né? Já que o Daniel conseguiu, então, fugir da P.O. 2. Se você tiver alguma pergunta, Cid, fica à vontade. Janaína, eu gostaria de fazer uma pergunta para ela, sim. Se ela encontrasse o juiz hoje, que concedeu esse benefício para esse assassino, o que ela gostaria de falar para ele? Janaína, eu vou repassar uma pergunta do Cid. Ele perguntou se você encontrasse o juiz hoje, que concedeu esse benefício ao Daniel que estava foragido. O que você diria para ele? Como? Olha, é muito difícil. Porque eu fico imaginando o que esse homem pode estar fazendo na rua hoje. E que outras famílias podem vir a passar o que eu e a minha família passamos. Quem será o responsável por mais mortes? Muito obrigado pela atenção, Cid. Beleza, Wesley, obrigado, tá? Obrigado a você, agradeço a Janaína também. Já sofreu demais, já sofreu uma enormidade com a perda do pai. E eu me recordo como se fosse hoje. A Janaína, com o irmão dela aqui na frente da TV Tarubá, queria falar com o Cid. Eu fui lá atendê-la. Ela queria fazer uma matéria. Você grava comigo? Eu falei, pois não, o que aconteceu? Ela falou, ó, meu pai está desaparecido. No ano que ela falou, eu desaparecido, né? Da onde que era? Cambé. E eu falei, putz, não queria falar nada na hora. Cambé é... Que jeito que ele era? Ela era assim, assim, assado. Tinha setenta e poucos anos de idade. Aí eu falei, olha, Janaína, eu não queria estar te falando isso, mas foi encontrado um senhor sem vida entre Londrina e Cambé. Ela já desesperou. Eu peguei e falei, ó, vem comigo que eu vou te levar no IML. E eu saí daqui com ela, com ela e com o irmão, e levei os dois até o IML. Conversei com o Rafael ainda, na época. Ô, Rafa, olha, essa senhora aqui perdeu um pai. O pai está desaparecido. Aquela situação de Cambé. O IML era aqui ainda na Tiradentes. Eu entrei para ver. E daí ela não entrou. Só que ela já sentia, ela sentia que era o pai. Ela sentia. E quando o Rafael falou assim, ó, a pessoa que tem ali tem essas características. Cara, é uma imagem que eu não esqueço nunca mais do desespero dessa menina. Sem ver ali, mas ela tinha certeza que era o pai, o desespero dela, dentro das instalações do IML, sabendo que tinha perdido o pai. Um homem que nunca fez mal para ninguém. Está aí esse vagabundo aí que você está vendo. Isso aí. Simplesmente recebe benefício da justiça quatro anos depois de ser condenado a mais de vinte anos de prisão. Vinte anos com quatro anos já estava no semiaberto. O que uma família dessa falaria para o juiz que concederam? Ah, vamos liberar. Porque o juiz, ele está na lei. Ó, nove anos ali, recebe benefício da justiça. Agora há quatro anos não dá. Ela não tem nem o que falar, né? Ela vai falar o quê? Ela vai falar, vou fazer o quê? Os caras são poderosos, mandam em tudo, né? Fazem o que quer, bem entendem. Não sei quem é também, não me interessa saber. Agora não sou obrigado a concordar com decisão de promotor, decisão de juiz. Não sou obrigado. Mas é ele que manda, né? É ele que manda. É ele que assina a cadeia. Assina a cadeia, ó. Pode colocar. Porque chega a papelada para ele, ó. Vamos dar uma liberdade para esse cidadão aqui? Um benefício para ele? Tem bom comportamento. É só matou a pessoa do latrocínio. Condenado há 20 anos, tá? Ah, beleza, tá ok. E foi embora. Nós temos que aceitar. Agora concordar já é uma história bem diferente. Se você sabe o paradeiro desse cara, ele liga para a polícia imediatamente, que a polícia é na cola dele. Ele é foragido da justiça. E agora, quando ele for preso, ele vai para o regime semiaberto de novo? Vamos dar mais uma liberdade para ele? Vamos dar mais um benefício?